Você é quatro noites, já tem o olho Dois se tira um outro aqui, pois tem Que estou provosim a boa Você não está com sempre, já está Aham, 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 aham Menino, moleque Amiga, amigua Yeah, yeah, yeah Eu sei, eu vou fazer o moleque Até me, não se me lembro Teixo não, teixo, amor O que mais é que ainda o responder tenho? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.